Esse vídeo é um oferecimento Across the Board E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes daquele bate-papo tradicional Hoje dia 28 de fevereiro de 2019 É o último dia pra você poder voltar no Aftermath Na primeira fase do Prêmio Ludopedia É aquela fase onde de todos os criadores de conteúdo de mídia audiovisual 5 passam pra fase de março E é muito importante pra gente ficar entre os 5 maiores Então na descrição tem um link pra você poder votar Vai aparecer a logo do Aftermath com o joinha do lado Tu clica lá E pode escolher mais 4 criadores de conteúdos que te agrade E vote neles também Vão valorizar a criação de conteúdo de mídia audiovisual Sobre os jogos de tabuleiro E hoje também é o último dia pra você poder apoiar o Aftermath via PicPay E participar do sorteio de fevereiro Que é o jogo viral Que é um área control dentro do corpo humano Com as suas cartas promo Mais um porta dados maneiríssimo da Turnus Quer saber como é que é? Corre no Instagram do Aftermath Que tá lá nos stories O jogo e o porta dados Lembrando que esse sorteio é pras pessoas que colaboraram do nível Com pad pra cima E se você reparou Eu tô com uma camisa diferente hoje Essa camisa que me mandou foi o pessoal da Turnus Que é patrocinador aqui do canal E meu irmão A malha é maneiríssima E se liga no que tá escrito Deck building Area control Aí não dá pra vocês verem Mas tem work placement Dice rolling E take that As mecânicas de jogos de tabuleiro Pra você se vestir E ir pro seu evento favorito E se você for na descrição do vídeo Tem um link pro site da Turnus Onde tem um monte de modelo de camisa bacana pra você Só vai que o material é de qualidade Chega de papo e vamos pro jogo de hoje La Granja Lançado no Brasil pela Cross the Board Dos designers Andreas Odendol E Mikael Keller É um jogo de 1 a 4 jogadores E que vai levar ali uns 120 minutos E as mecânicas são Gestão de mão Rolagem de dados Controle e influência diária Jogadores com diferentes habilidades A ação simultânea E alocação de trabalhadores Em La Granja Cada jogador vai tomar conta De uma pequena fazenda Numa região próxima a Mallorca Na Espanha E seu objetivo não é só produzir É gerenciar a distribuição desse produto Pra cidade Ou pros prédios Que tem algum tipo de requerimento Vão pro bloco 2 Onde eu mostro as regras e os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber um tablô desse Marcadores de burro E os marcadores pra marcar os produtos que você possui E também recebe 4 cartas De acordo com a ordem do turno O setup vai ser feito aqui nas barracas no centro da cidade E também é escolhido de forma randômica Quais prédios já começam ativados e quais não A primeira fase é a fase de fazenda Você vai escolher até 2 cartas suas Pra construir na sua fazenda Lembrando que só no primeiro turno Que você escolhe 2 cartas Nos turnos subsequentes você só vai poder pôr uma Então se eu pegar essa carta e escolher colocar aqui do lado Eu vou expandir a minha plantação na fazenda Isso significa que eu recebo um espaço pra poder plantar azeitona Mas eu poderia pegar essa carta e colocar aqui em cima E ela vira uma carroça Onde eu vou ter uma demanda de entrega pra cidade E aqui embaixo o que eu vou receber Uma commodity e 5 pontos de vitória Quando eu opto por fazer o upgrade desse lado do tabuleiro Eu coloco a carta aqui Pra colocar essa carta eu preciso pagar o custo aqui em cima E ela tem um custo pra 1, 2 ou 3 cartas Conforme você vai expandindo mais caro fica E essa carta vai me permitir criar mais porcos Receber mais dinheiro Poder pagar mais vezes pra fazer entregas E poder ter mais cartas na mão A última opção é usar a carta aqui embaixo Pra ela virar um funcionário da sua fazenda Quando você faz isso você passa a receber o poder que esse funcionário dá pra você Depois que você constrói essas duas cartas A próxima fase é repor a sua mão para o total de cartas que você pode ter No caso eu não fiz um upgrade aqui do lado Então eu só posso ter 3 cartas na mão Eu compro uma carta pra completar a minha mão Depois dessa fase você vai receber tudo que tiver mãozinha Se você tivesse alguns benefícios aqui Você receberia ele nessa fase Existe carta de upgrade que vai te dar dinheiro nessa fase por exemplo A terceira parte da fase da fazenda é você produzir os espaços que você tem Então por exemplo eu tenho um campo de uva aqui Eu vou pegar um marcador meu e colocar no campo de uva Se eu tiver dois porcos na fazenda eles vão procriar E eu vou colocar um porquinho menor aqui Aí ele ativa o poder do meu funcionário que é o pastor Que é me dar um produto qualquer quando meus porcos procriarem Então eu posso pegar um marcador meu e colocar em algum dos armazéns disponíveis A quarta parte da fase da fazenda é você comprar os telhados disponíveis Você vai gastar dinheiro pra poder pegar um desses telhados e receber o benefício Quando você compra um telhado você coloca ele aqui e recebe o benefício automaticamente A não ser que ele venha com cores que indiquem qual fase você pode usar esse benefício No caso aqui eu pegaria um porco Se eu pegar um porco eu não tenho espaço pra guardá-lo Eu tenho que vender ele automaticamente Ou gastar dinheiro pra transformar ele em bacon e ficar com espaço vazio pra poder colocar um porco lá As ações de manufatura que é tornar o porco em bacon Oliva ou trigo em comida e uva em vinho podem ser feitas a qualquer momento No final do turno você vira o telhado e ele vira ponto de vitória no final do jogo A segunda fase é a fase dos benefícios O primeiro jogador vai rolar todos os dados e vai pegar e alocar os benefícios de acordo com o número Cada jogador pela ordem de turno vai retirar um dado e receber os benefícios Aqui em cima você ganha um porco Aqui você ganha direito a comprar uma carta ou colocar uma nova carta na sua fazenda Ou escolher um dos produtos disponíveis No 3 você escolhe dois produtos diferentes No 4 você vai pegar 4 dinheiro No 5 você vai escolher fazer duas manufaturas de graça Ou uma manufatura e andar um no chapéu Que é a ordem de turno que vai ser alterada daqui a pouco Pra decidir quem faz as entregas primeiro Ou pegar dois de chapéu Se você pegar o dado de 6 você pode fazer uma entrega imediatamente Ou ganhar dois de dinheiro Com todos os jogadores pegarem dois dados vai ficar sobrando um dado no tabuleiro Esse dado todo mundo executa essa função de acordo com a ordem do turno corrente Lembre-se que quando você anda na trilha do chapéu pode alterar a ordem de turno Então isso aqui pode ser escolhido de acordo com a posição que tiver lá nesse momento A terceira fase é a fase de transporte Que é você pegar os seus produtos e entregar na cidade Os jogadores vão escolher uma das quatro fichas de burro que tem disponível Pra poder usar nessa fase Lembrando que a ficha utilizada vai ser colocada de lado E só vai poder ser utilizada depois que todas as outras fichas forem utilizadas Os jogadores vão ficar com essa ficha escondida e vão revelar ao mesmo tempo E assim que elas forem reveladas Pela ordem de turno você vai executar primeiro o chapéu Você vai andar no track de iniciativa o que pode definir quem faz as entregas primeiro No meu caso eu vou andar só um no chapéu e vou ter direito a três entregas Então quando chegar na minha fase eu posso fazer três entregas Eu posso escolher até três produtos meus pra poder entregar E ela pode ser feita nos prédios de microeconomia Ou entregar nas carroças que eu tiver disponíveis pra poder entregar na cidade Então no meu turno eu posso pegar um porco e entregar aqui em cima Posso pegar uma azeitona e entregar aqui E posso pegar uma uva e entregar aqui em cima Quando o jogador cumpre a demanda do prédio Ele pega o marcador dele, coloca aqui do lado E ganha o ponto de vitória caso seja o primeiro a executar Os marcadores dele voltam pra ele E ele passa a ganhar o benefício fixo desse prédio Que no caso é pegar dois pontos de vitória Ele vai entrar no seu tabuleiro E sempre que você pegar um novo benefício de algum outro prédio Você vai ganhar dois pontos de vitória E os pontos de vitória que você vai ganhar Por ter cumprido a demanda daquele prédio É relativo ao turno do jogo Então tem prédios que se você fizer nas primeiras rodadas Você vai ganhar só um ponto e mais pra frente mais pontos Além de fazer as entregas no prédio Eu posso entregar na minha carroça Então nesse caso ia estar pedindo um de trigo e um de vinho Se eu tiver pelo menos duas entregas pra fazer Eu posso colocar os dois aqui E a carroça estando cheia Eu coloco ela na cidade Essa parte é interessante Porque eu vou receber um commodity Que é tipo um coringa que eu posso trocar por várias coisas Por dinheiro, por produto, por carta, por porco Ou por manufatura Eu tiro a carta de jogo E vou ver aqui embaixo Em qual nível de barraca eu posso entregar Eu posso entregar numa barraca de nível 3 Então eu tenho que escolher uma barraca de nível 3 aqui Pra poder colocá-la Então por exemplo Eu tenho essa barraca de nível 3 aqui Tenho essa aqui E essa aqui Eu posso colocar em qualquer uma delas Então eu vou colocar nessa aqui E vou ganhar 3 pontos de vitória Mas vamos supor que eu faça uma entrega de barraca 4 Eu posso botar meu marcador em qualquer barraca de nível 4 Eu vou colocar nessa aqui em cima Quando eu coloco aqui Todas as barracas de nível menor Ao meu redor Que sejam de outros jogadores Elas saem do mercado Então eu vou ganhar 4 pontos de vitória Depois que todas as entregas foram feitas Os jogadores podem ver aqui do lado Quantas entregas a mais eles podem fazer Pagando 1 de dinheiro No meu caso Eu só posso fazer uma Então eu poderia pagar 1 de dinheiro meu E entregar em qualquer prédio Ou em alguma carroça minha Que ainda estiver aqui Lembre-se A carroça só parte Quando ela estiver completa Depois que termina toda a fase de entrega Vem a fase de pontuação Você vai ganhar ponto de vitória Pela quantidade de marcadores Que você tiver Nas barraquinhas vendendo na cidade E pela sua colocação aqui no chapéu Eu estou aqui em cima Então eu vou ganhar 2 pontos de vitória O verde vai ganhar 2 O amarelo e o azul Vai ganhar 1 ponto de vitória cada um Aí você vai pegar essas peças E vai retornar elas dessa maneira Porque quem está mais em cima É o primeiro no próximo round E antes de começar o último round O jogador tem que virar o telhado dele Se ele não usou a habilidade Ele perdeu aquela habilidade Qual é a minha dica Para quem vai jogar lagranja Pela primeira vez No primeiro turno Você pode colocar 2 cartas da sua mão Não deixa isso passar Leia calmamente O que cada funcionário Vai te dar de bônus Porque é muito importante A utilização deles E pra mim É no brain Já colocar uma carta de funcionário Lá embaixo A outra carta Tem que ser uma de produção Ou uma de expansão da fazenda Eu não recomendo você Já colocar uma carta de carroça Por quê? Porque você vai poder fazer entrega No final da primeira fase Nos prédios Não necessariamente nas barraquinhas E se você botar a carroça Você vai deixar de expandir a produção Ou expandir a fazenda O que vai piorar muito o seu jogo Então já bota um trabalhador lá embaixo E escolhe Ou vai produzir mais porquinho Ou vai produzir algum tipo de produto E o que eu achei do jogo? Pra começar A minha nota é 8.9 Quase virando ali um top 10 Lagranja pra mim É o melhor jogo de fazendinha Que eu já joguei Ah Fabrício O Agrícola e o Caverna Vou explicar Os três jogos são bem punitivos Caso você erre Mas no Lagranja A punição dele É como se fosse uma punição educativa Você aprende com o seu erro E não vai dar esse mole Na próxima partida No Agrícola e no Caverna Ele é meio que gratuito Você não consegue alimentar Vai tomando ponto negativo Vai quebrando a cara Enfim Eu não acho esse tipo de coisa bacana Não que eu não curta punição Mas a punição só por punir Eu não acho legal E no Lagranja Você vai ser punido Não porque você plantou Alguma coisa errada Ou porque você botou Uma carta errada E sim porque você Não conseguiu selecionar direito As ações de entrega E não conseguiu entregar Todos os seus produtos Pra poder ganhar mais pontos de vitória Porque o desafio do jogo é esse É você conseguir administrar A produção Tanto de hortaliças ali Uva, vinho, azeite, trigo Como a produção de porco Pra você poder entregar Na cidade ou nos prédios Porque quando a produção fica na horta Ela não é acolhida Ela vai ficar ali Ocupando espaço E você não vai produzir Na próxima rodada Então você tem que saber Gerenciar isso E quando você não consegue Fazer uma entrega boa Você perde ponto de vitória E acaba sendo punido Então é aquela punição Que te ensina Como melhorar o seu desempenho Dentro do jogo Não é simplesmente Um monte de ponto de vitória negativo Pra tu ficar chorando no final E outra coisa que é bacana também É o esquema de alteração Da iniciativa Durante a rodada Você pode começar a rodada Sendo o cara Primeiro na iniciativa Mas conforme vai andando Você vai mexendo Naquele track de siesta Ali do lado O que pode mudar Quem é que vai jogar primeiro Isso é bem maneiro Porque você pode ter sido o primeiro Na hora de escolher o telhado O que é uma vantagem Porque você vai poder escolher O melhor bônus Pra você naquela hora Mas você pode subir No track de siesta Durante o round E na hora da entrega Tu ser o primeiro cara A zerar um prédio E ganhar ponto de vitória extra Então além de tomar conta Dos produtos Você tem que saber Gerenciar essa iniciativa Pra ter um desempenho maneiríssimo Então se você curte O jogo de fazendinha Cara Lagranja É obrigação Na sua coleção E parabéns A cross the board Porque a produção Tá bem maneiro Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Não esquece de votar No Aftermath Hoje é o último dia Pra primeira fase Do prêmio do Pidja Quer ganhar um viral com promos Mais um porta dados Da turnos Clica no link do PicPay Aí embaixo Escolhe um plano Com pad Ou brodia E ajude o Aftermath Financeiramente E participe do sorteio E corra o risco De ganhar esse pacote Bacana de jogos Inscreva-se no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço Até mais Tchau